Com fé espera no Senhor, ouve-o com cântico de fé. Ele agradará o teu simples louvor e a esperança em Deus. Você clamou assim pra ver, clamou assim pra ver, mas sem amor, vou obrigar a esperança Já vacilou, mas sem resíduos, Deus anda a falar. Sou Deus de Ana, sou Deus de Abraão, no céu eu ouvi teu clamor em oração, teu clamor Em oração, grande força do céu pra batalha vencer, vou lutar nesta guerra a favor de ti. Só não podes desistir, naquele dia, lá no Egito, o mar.